Centro Educacional Masculino. O nome sugere um ambiente de formação acadêmica e social. Na prática, uma realidade bem diferente. Cinco alas e 60 vagas para recuperação de adolescentes em conflito com a lei. Os menores mais perigosos do Piauí estão aqui. A TV Cidade Verde foi autorizada a entrar para conhecer de perto o que se passa lá dentro. Nossa equipe está entrando agora aqui na parte do Centro Educacional Masculino que dá acesso às alas. Esse é o termo utilizado no caso de um centro socioeducativo que se compara a um pavilhão num presídio regular, num presídio normal destinado a adultos. Aqui a gente visualiza a entrada do alojamento D, onde ficam os menores que cometeram atos infracionais mais graves. Ali o alojamento E, considerado o mais seguro, o alojamento C. Daqui a gente visualiza pelo menos a entrada de três alojamentos. E nós vamos agora ao D, que era onde estavam os menores de Castelo. Um dos problemas do CEM é a superlotação. São 80 internos no momento, 30% mais que a capacidade. Nesses alojamentos projetados para duas pessoas, há quatro no momento. São quatro alojamentos. O um, logo ali. O dois. O três, ali no canto. E o quatro, aqui. Esse alojamento é que foi palco de um acontecimento que repercutiu em todo o Piauí no último dia 16 de julho. Aqui, foi assassinado pelos colegas de alojamento Gleison Vieira, o adolescente apontado como delator do estupro coletivo ocorrido no município de Castelo do Piauí. Um dos novos ocupantes relata o ocorrido. Ele estava dormindo, os passeios dele começaram a agredir, estrar a cabeça dele, bater a cabeça dele na quina. Aí ele foi para o banheiro e terminaram de quebrar ele lá, eu acho. E ele fala também de fenômenos estranhos que vêm ocorrendo no local. As coisas caem aqui, a gente bota a copa aqui de madrugada, caiu sacola ontem na minha cabeça. Eu fiquei naquela... Uns fenômenos estranhos. Eu estava dormindo, a sacola caiu, bem na minha cabeça. A sacola dele aqui, ó, fica no teto assim. Não tinha ventilação, nada que pudesse derrubar? Não tinha vento não, tinha muito calor. Os quatro adolescentes de Castelo do Piauí estavam no mesmo alojamento. Vizinhos comentam que eles discutiam constantemente. Eles só viam mesmo discutindo que um tinha destruído a família do outro, tá entendendo? O Gleison tinha assumido o estupro coletivo. Os três... O próprio Gleison assumiu que os três não estavam envolvidos. Que quem está envolvido está foragido. Foram avisar a coordenação para mudar, mas não sei por que não mudar, tá entendendo? Ficaram os quatro mesmo, nasceu e caros. Mas assim, não mudaram porque também não tinha local de colocar eles. A condição de delator, aqui chamada de X9 ou cabueta, não é aceita entre eles. Os assassinos de Gleison foram transferidos após o crime. Por serem estupradores, não são bem-vindos de volta. A lei da cadeia é essa, entregou... Cabueta tem vez, não. Cabueta e estuprada também não tem vez, não. Não tem vez, não. Quer dizer, os outros três que participaram também, o conselho de vocês é que não retornem. Não. Fique por lá mesmo. Fique por lá mesmo. Porque pode ter uma rebeliãozinha que entraria a nós. Eles estavam aqui, nós estávamos correndo risco de vida, tá entendendo? Qualquer hora. Vocês por quê? Porque eles estavam aqui dentro e nós também temos inimigo aqui dentro, tá entendendo? E aí poderiam vir e não ia pegar só eles, aproveitava e pegava nós, não embala. Conforto é palavra riscada na rotina do CEM. Os internos acumulam reclamações. Essa fossa aí também, a fossa aí está estourada. Na visita também aí, a visita fica se reclamando, cada catinho que sobe. Mal cheiro. Mal cheiro toda vez. E também os colchões também. Principalmente o colchão. Os colchões. Porque nós dormimos lá no chão, aí o chão é... A pedra. Então também a coisa é sabão em pó todo dia, pode não lavar a cela também, vassoura também. Este adolescente infrator, sentenciado por latrocínio, roubo seguido de morte, usa bolsa de colostomia, consequência de um tiro que levou. Ele se queixa do atendimento de saúde. O cara pede para trocar, não quer trocar. Aí às vezes nem tem enfermeira, não tem. Aí quando o cara vai trocar, ainda quer que o cara troca, a mão toda suja, pega uma bactéria, infecção, parece que nem se importa com a pessoa. Uma queixa generalizada é a falta de atividades para preencher o tempo vago. A padaria do CEM está fechada há dois anos. O campo de futebol, sem condições de jogo. Tem quadra, mas falta a bola. A rotina é acordar, escovar o dente, tomar o café, merendar, almoçar, se tranca de novo, sai duas horas. Aí a merenda, janta e se tranca de novo. Mesma rotina, todo dia. Tem nada, o menino só pensa em fazer alguma coisa, em fugir, não pensa em outra coisa. A fossa estourada ilustra uma série de outras deficiências na estrutura física. De imediato nós já iremos pintar as celas, iremos disciplinar esse procedimento dos detentos no deslocamento, para que também não pinte hoje e amanhã já esteja riscado ou sujo. Iremos, o que for possível, de instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas também já será realizado. E, a longo prazo, estamos estudando a ampliação do CEM, onde funcionava o antigo CIP, aqui no prédio ao lado, para que possamos ampliar pelo menos mais 30 vagas. A direção do CEM afirma que os menores têm atendimento odontológico e a enfermeira de plantão 24 horas. A Secretaria de Assistência Social do Estado afirma que retomará as oficinas e outras atividades na unidade. Nós herdamos uma estrutura antiga, como você pode ter observado. De imediato nós já iremos pintar as celas, iremos disciplinar esse procedimento dos detentos no deslocamento, para que também não pinte hoje e amanhã já esteja riscado ou sujo. Estamos já estudando de que forma podemos ofertar isso às oficinas de trabalho, seja de marcenaria, de padaria, do que for possível, de alguma atividade de trabalho, para prepará-los para a vida lá fora. Internado no CEM desde os 14 anos por homicídio, este adolescente, hoje com 17, tem uma certeza. Uma pessoa recuperada aqui dentro é exceção. Rapaz, para a gente tornar a pessoa melhor, só se for a gente querendo mesmo, porque pela ajuda do jeito que está, não vai não. O CEM não é de hoje, é um barril de pólvora. E você viu aí, cruamente, na reportagem do Tiago Mello. A direção assumiu recentemente, a nova direção, prometendo providências. Mas há recursos para que o CEM seja reformado e funcione de acordo com os padrões exigidos pelo ECA? Vamos saber ao vivo com o Tiago Mello, que fez a matéria. Parabéns pela matéria, Tiago. Tem dinheiro para recuperar o CEM, Tiago? Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos assistem. O que o diretor que falou na reportagem, Anselmo Portela, nos colocou, é que está sendo elaborado um projeto para ampliação do Centro Educacional Masculino. Quer se criar mais 28 vagas em um espaço hoje desativado, onde funcionou o Centro de Internação Provisória no passado. Depois que foi inaugurado o novo centro, ali na região do Diceu, essa área foi desativada. Então, a ideia seria uma adaptação da estrutura existente para ampliação do CEM. Só que, o que algumas pessoas não sabem, é que ainda no ano de 2011, chegou no Piauí recursos para a construção de um novo centro em um outro local, mais afastado de áreas habitadas, seria na BR-316. O orçamento do novo Centro Educacional Masculino de Teresina era de R$ 8.430.000. Estima-se que o governo federal tenha enviado ao Estado, em meados do ano de 2010, pelo menos R$ 3.500.000 para a construção desse novo centro. O Estado entraria com uma contrapartida de aproximadamente R$ 3.000.000 para esse novo equipamento sócio-educativo no Estado. Ocorre que a construção não aconteceu e esse recurso, esse ano, teve que ser devolvido à Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Por conta disso, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, ingressou com uma ação na Justiça e pleiteia, inclusive através de liminar, de forma urgente, que esse recurso seja devolvido ao Piauí para reaver esses valores, uma vez que a OAB esteve no Centro Educacional Masculino e viu que as condições físicas estão precárias. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente conversa agora com a vice-presidente da Ordem, seccional Piauí, Eduarda Miranda. Doutora Eduarda, o que a OAB quer é a devolução desses recursos ao Estado para a construção de um novo centro. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Exatamente. Com a estação civil pública que foi ajuizada esta semana, a Ordem espera que seja deferida a liminar e também no mérito que sejam respeitados esses direitos que o Estado do Piauí deve reaver. E é justamente esse pleito que estamos buscando, em razão das imagens que foram mostradas, muito bem mostradas pela TV, porque nós não podemos conceber e o Estado do Piauí não pode se dar ao luxo de perder recursos. Por outro lado, estamos diante de um centro que visa justamente aplicar medidas socioeducativas para esses menores infratores, que não demorarão, irão voltar ao convívio da sociedade. Como bem foi mencionado aí, mostrado, muitos deles e praticamente todos sairão pior do que entraram. Não é isso que a sociedade espera. Ao contrário, e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prega justamente que hajam essas medidas socioeducativas para voltar ao convívio da sociedade, aquele menor infrator. Esta ação é justamente para reaver os recursos que ficaram aí, inexplicávelmente, injustificadamente, por mais de cinco anos. Então, requer-se através de liminar que esse recurso chegue nos próximos 30 dias. Exatamente. Por outro lado, a ordem já propôs ao Estado essa medida paliativa, que seria justamente melhorar as condições do SEM, como foi mencionado pelo atual coordenador do SEM, e ao mesmo tempo também a unidade vizinha que visitamos quando fizemos a vistoria. É possível desalojar aqueles menores que estão em superlotação justamente no prédio ao lado do antigo CEIP. É possível fazer isso. Há prazo para julgamento dessa, liminar desse pleito apresentado pela OAB? Olha, mas esperamos que a Justiça Federal haja com bastante cuidado e, ao mesmo tempo, seja celere. Na verdade, todos os advogados esperam celeridade da Justiça. Sabe-se se já existe projeto, pelo menos, desse novo centro educacional? Alguns detalhes técnicos não foram repassados pela Secretaria. De qualquer maneira, a informação oficial dada pelo secretário já é motivo por si só de fundamentar uma ação civil pública, como nós fizemos. Nós queremos agradecer, então, a presidente da OAB, a vice-presidente, pelas informações que nos trouxe, Eduarda Miranda. Muito obrigado. Amadeu? Tiago, me tira só uma dúvida. Os internos lá do SEM reclamam que dormem no chão, no cimento, porque não tem colchão. Essa questão do colchão, porque não tem dinheiro para comprar colchão, ou é porque a direção evita dar os colchões, porque eles podem ser usados e tocarem fogo neles? Qual é o motivo? Esse risco existe, né? Esse risco existe de colchão ser queimado em uma situação, por exemplo, de um motim, de rebeldia dos internos. Ocorre que já não tem colchão lá há algum tempo. E dinheiro tem. Inclusive, o capitão Anselmo Portela, que falou na reportagem representando a Secretaria de Assistência Social, colocou que 50 colchões já foram adquiridos. São 85 internos lá no momento, então faltam 35 e até amanhã, possivelmente, devem estar sendo distribuídos esses colchões lá no Centro Educacional Masculino. Inclusive, foi um compromisso que ele firmou com os internos na manhã de hoje, já fez esse anúncio, enquanto esteve no CEM, hoje de manhã conosco. Amadeu. Obrigado, Tiago.